Informações clínicas do paciente. A gente que libera exame, tem horas que a gente queria ter um conhecimento um pouco melhor do que se passa com aquele paciente, pra que quando a gente pega uma glicose de 580, a gente não ache se ela tá errada ou é porque ele é um diabético descompensado. Então, se lá no sistema diz que ele usa insulina ou que ele é diabético, a gente já libera com segurança. E isso também faz parte. Então, o que vocês puderem botar de forma objetiva, pra escrever uma carta, vocês poderiam dizer, fulano, 20 anos, diabético, leucemia, hipertensão. Simplesmente assim, usando a tais siglas, certo? Jejuns e dietas especiais. Tem sido muito discutido o uso do jejum. Praticamente, a sociedade de patologia clínica vai estar liberando nos próximos meses, guidelines, onde ela vai mostrar que não precisa de jejum pros exames laboratoriais. O único exame que ainda precisa de jejum é a glicemia de jejum, porque ela se presta a ver um mecanismo fisiopatológico noturno se repercutindo na manhã cedo. O outro exame que antes precisava de jejum é o triglicerídeo. Só que hoje, pra risco cardiovascular, ele é utilizado de forma pós-prandial. Então, você pode fazer um triglicerídeo sem jejum, você se baseia no ponto de corte que caracteriza o risco cardiovascular e você utiliza aquele analito. E por que esse jejum era importante? Porque nas metodologias anteriores, os lípides tinham muitas interferências, né? O soro lipêmico, ele interferia muito nas metodologias, levando os analitos pra cima ou pra baixo. Hoje, nas tecnologias novas da eletroquímio, da quimiluminescência, do elfa, a gente não tem mais essa interferência desses lípides. Então, cada vez mais se desestimula o jejum. Por que que isso é importante aqui pra vocês? Pode perguntar. Aqui, ele é praticamente, grosseiramente, ele já deve ser até abolido, né? Porque, não? É, podia ir, principalmente um paciente internado, racional do jejum, aí que ele se perde. Porque o paciente tá internado, subtentes que ele tem uma patologia que eu preciso intervir rápido porque ele tá internado. E aí, a gente vai fazer jejum pra quê? Primeiro, jejum, o que mais impacta a gente é pensar em perfil lipídico. Fazer perfil lipídico de paciente internado já é questionado, porque ele nem deveria fazer. Isso é pra vocês guardarem na racionalização. Às vezes, a gente interna os pacientes na enfermaria, faz o perfil lipídico imenso. Qual a validade daquele perfil lipídico no paciente internado? Ela é super questionada, tá? Então, o paciente ensino coronariana aguda, ele não deve fazer exames de perfil lipídico até que passe seis semanas do evento. Antes disso, dá tudo baixo. Então, não é que dê normal, mas vai dar tudo menor do que deveria ser. Então, acho que a gente deveria racionalizar, de discutir, o que é que deve ser pedido de um paciente internado. O perfil lipídico, ele é muito questionável. Exceto se o caso for uma pancreatite, né? A gente tá dentro de um contexto, esse. Fora a pancreatite, nem me vem à mente qual a circunstância que eu precisaria estar pedindo um perfil lipídico ou a síndrome nefrótica pra poder fechar um diagnóstico, né? Então, o jejum, ele pode ser abolido, sim. Desde que você não queira ver a glicemia de jejum, tá? Ele não tem interferências dentro dessas metodologias. Isso já tem sido, teve até uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês viram, o Dr. Gatti estão falando sobre isso. Então, isso é um tema pra gente discutir. Até porque a gente tá num ambiente hospitalar, certo? Dietas especiais. Poucos são os exames que têm dietas especiais, praticamente as catecolaminas, certo? Fora isso, são poucos os exames que a gente tentaria pensar em dietas especiais hoje em dia. Exercício. Dentro do laboratório de porta de rua, tem sido super comum, maratonistas, correm, 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 vão pro laboratório para ver o quanto sua CPK subiu. A gente que libera, não sabe que ele correu. Então, assim, é importante demais você dar as informações necessárias a esses pacientes, né? Então, liberou uma CPK recente, 6 mil. A gente pensa logo o que é aquelas lipodistrofias, né? Enfim. E não era. Eles que tinham ido pra meia maratona lá do Pão de Açúcar e queriam ver o quanto estava a performance muscular. Não sei nem que parâmetro é esse, na realidade. Então, é importante o exercício, ele importa bem. E pros nossos pacientes de rua também, que andam muito de bicicleta pra fazer o exame. E eles também aumentam o PSA por causa da cela da bicicleta. Então, esses pacientes que vão colher exame pra PSA de bicicleta também interferem. Drogas interferentes, as principais drogas que a gente precisa comunicar são os anticoncepcionais. Porque eles aumentam as globulinas de transporte totais. Principalmente quando se pede por um uso até irracional, muitas vezes, o T3 total e o T4 total. Então, a gente precisa também racionalizar esse perfil de avaliação de função tiroidiana. Mas aí vai pras nossas aulas subsequentes. É só pra gente ter uma noção de que quem usa anticoncepcional, que é um medicamento simples e que maciçamente as mulheres usam, a gente tem que ter noção de que ele pode estar interferindo nos nossos analíticos. Outras medicações quaisquer, sempre é importante. E se as orientações de coleta estão sendo adequadas. Condição do paciente, sempre lembrar se ele está na posição correta, grau de hidratação, condição psicológica, idade. Isso tudo é fase pré-analítica. E pra quem colhe, que aí o laboratório, na responsabilidade da lidoína, tem que ter nas mãos o pré-analítico pra fazer uma checagem se o volume colhido não está sendo inferior ao volume do anticoagulante. Porque senão os exames vão sair também com erro pré-analítico só por essa coleta inadequada. Então, a fase pré-analítica depende da gente, que está com papel e caneta, que precisa botar os exames legíveis, porque a gente tem que lembrar que quem está na ponta não é médico. Certo? Não é médico. Tem um conhecimento limitado, até porque se tivesse um conhecimento tão superior, não estaria lá na ponta. Então, ele está lá na ponta, atendendo, com um monte de gente em cima, com os exames cada vez mais esdrúxulos de nomes, com letras cada vez mais difíceis. Eu não tive tempo, porque o meu WhatsApp todo dia, eu recebo seis e meia da manhã, várias fotos de guia. Doutora, eu vejo se a senhora entende o que é isso. Então, eu sempre dou, raramente eu entendo, para vocês verem, e é porque eu já tenho uma vivência grande. Eu peço para ligar para o doutor solicitante, para ele esclarecer. Aí, eu acho que eu vou educando ele, e da próxima vez ele já escreve um pouco melhor. E aí, só depende da gente, certo? A fase pré-analítica é praticamente isso. Então, antes de vocês criticarem o exame, se perguntem, né? Ah, esse paciente estava usando soro, será que não colheu do braço que o soro estava correndo? Então, façam esse exercício, que ele é importante. Fase analítica. A fase analítica é robótica. Se todo o meu laboratório fosse de robô, eu acho que a gente dormia, eu dormia mais tranquilo todos os dias. Mas não é, e a gente tem uma fase analítica que é robótica, e essa robótica permitiu uma evolução importantíssima. Na década de 70, os exames laboratoriais de gravidez, por exemplo, eram feitos usando os sapos. E dos sapos, a gente evolui hoje para rádio imunissaio, tecnologia élfica, quimiluminescência. E a quimiluminescência usa aparelhos que permitem um número de amostras muito grandes. E o conceito é o inverso do que a gente imagina, quanto maior o número de amostras processadas, mais qualidade eu agrego. Por quê? Porque a estabilidade do reagente, ela é inversamente proporcional ao tempo de uso. Os minhos laboratórios, né, Gigi? É verdade. Então, se eu abro um kit de TSH e passo dois meses para usá-lo, aquele exame me deixa bem mais inquieta se eu abrir o kit e fazer 800 testes no mesmo dia. Quanto maior o volume da produção laboratorial, mais qualidade eu teria o meu exame. Porque eu faço os controles de qualidade de uma forma sistemática e evito a instabilidade do reagente. É isso em domingo. Então, esses aparelhos entram em amostras. Aqui em Fortaleza a gente não tem esteiras, mas se a gente for no Rio de Janeiro, são esteiras que processam milhões, milhões de exames em um só dia. E essas esteiras não tem nem pessoas, né, tem realmente robótica que o caminhão chega com os sangues, joga num container, literalmente joga. Eu vi a primeira vez isso em Houston. Aí tem um robô que pega isso e faz assim, porque aí eles vão ficando em pé. Aí entra dentro de um sistema de produção que não tem um ser humano lá dentro. Aí já sai direto pro lado. Aí já da Liduína agora ficou assim emocionada, né? Então, isso, gente, é tecnologia, né? Olha, eu fui pra dois laboratórios já, o de Houston você fica sem acreditar. Quase não tem pessoas trabalhando dentro do laboratório na produção. Tem os chefes dos setores, mas não tem esses telefones tocando, que inclusive foi uma coisa que a gente discutiu. O laboratório tem que ligar, o laboratório tem que atender, o laboratório... O laboratório tem que produzir exame com qualidade. Como é que você produz o exame com qualidade em um telefone que não para de tocar? Não compilha. Né? Não combina. Então, tem que ter uma pessoa que atenda o telefone. O bioquinho que é de bancada, ele é pra ficar lá. E ele pode até entrar em contato com quem quer que seja. Ele tem que sair daquela ação e entrar em contato. Então, a gente tem que desmistificar o que é que o laboratório tem que fazer. Ele tem que executar um exame seguro, num ambiente tranquilo e com qualidade. Tá? Esse ciclo de testes laboratoriais. Essa fase analítica é cada vez mais segura, menos sujeita a erros. Praticamente todos os processos são rastreáveis e os instrumentos analíticos, eles têm precisão, apurá-se e reprodutibilidade. Quando a gente tem um erro de exame, é fácil da gente ver se esse erro for sistemático. Se eu liberar um TTPA na UTI que eu trabalho e começo a ver o TTPA do paciente 1 alterado, do 2, do 3, eu paro tudo e já sei que tem um erro sistemático ali e a gente volta atrás. Então, erros sistemáticos são fáceis. Erros aleatórios são difíceis. Erros aleatórios quem detecta é quem recebe os exames. Então, precisamos do feedback de quem recebe os nossos exames, pra ter uma noção se tá tudo bem, se a glicada responde ao seu paciente, se o meu TSH tá ok. Então, isso é saudável dentro da medicina laboratorial. A fase pós-analítica a gente finaliza mostrando que é a fase quando vocês recebem os exames. Então, esse exame tá dentro do limite de normalidade pra idade, isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem esses valores de referência pra todas as faixas etárias. Mas isso é um questionamento que vocês têm que fazer. O sexo e a idade é compatível com o último resultado? O sistema de produção tem o que chama de análise de consistência. Se você faz o exame sempre no laboratório, faz seus TSHs. Quando ele entra de novo no TSH, ele puxa os históricos dos últimos dois anos. E ele vai vendo se aquele exame tá dentro do caminho do que sempre foi. Isso é uma análise de consistência. Se não tiver dentro, gera uma bandeira, uma flag. E aí você, como bioquímico, médico que libera, tem a oportunidade de falar com o solicitante. Dizer, olha, essa tiroglobulina aqui vinha sempre assim, tá alterado, será que era melhor a gente repetir? Então, isso também é saudável. O paciente tá usando drogas, existem outros fatores, qual o valor de referência pra essa idade? E dentro disso, a gente tem que lembrar que existem ciclos diários, ciclos mensais. A gente não é afetado pelos ciclos sazonais, mas existem. E tem os ciclos com a idade. Os ciclos diários. Se eu colho os anos de paciente deitado, em pé, fazendo exercício. Se eu mudo o hábito de vida pra fazer a curva de cortisol. Se eu faço uma criança se estressar pra fazer uma curva de GH. Se eu tô colhendo de manhã ou de noite. Isso é o ciclo diário. O ciclo mensal é praticamente as mulheres relacionadas ao período menstrual. E a sazonalidade, que é referência às variações climáticas, que a gente não tem esse problema. A idade. A idade muda muito, dos valores de referências neonatais até a semilidade. A gente vê um TSH de um neonato de 10 e a gente observa com tranquilidade. E a gente vê um TSH de uma criança de 5, já não mais. Aí a gente vê o TSH de um idoso de 88 anos com 8, a gente observa com tranquilidade. Então, esse conhecimento a gente tem que ter. Porque isso não tá nos laudos, certo? Os laudos usam valores de referências dos kits. Então, se você usa a árvore, se você usa a roche, se você usa a biomerie, esses kits de reagentes têm valores de referência das populações analisadas por eles. Cada vez mais, localmente, a gente vai inserir informações das sociedades, da SBD, da 5ª Diretriz de Desipidemia, da Sociedade de Geo, pra falar sobre a curva da gestante. A gente tem feito mudanças nos laudos do TSH, já que o valor de referência do idoso mudou. Mas são muito poucos esses exames. Então, a gente tem que ter noção do que é o analítico que a gente tá estudando. E tem uma tabela que é importante, que é a tabela de Westgard, que mostra a variação desses analíticos. Então, o triglicerídeo tem uma variação, que corresponde ao erro total, de até 30%, quase. Então, se eu tenho um triglicerídeo de 300 e repito esse triglicerídeo no outro dia, ele já pode dar 350, ou de 500, ele pode dar 350 e isso não ser erro nenhum. É a variação do analítico. E a gente não tem esse conhecimento. Então, a gente tem que lembrar que esses exames laboratoriais têm variações intrínsecas a eles. E o outro exame, que é importante, é o TSH. A gente tem muita reclamação de TSH quando o TSH tá na faixa entre 5 e 10. Por quê? A variação do TSH pode chegar a quase 25%. Então, só em você repetir, esse TSH já muda. E a própria Sociedade de Tireoide, ela diz que TSHs entre 5 e 10, você não deveria tomar conduta. Você deveria repetir, porque 50% normaliza na recoleta. Quando a gente fala em repetir exame, a gente deveria usar a plataforma inicial de execução. Então, é uma falta de racionalidade a gente pegar um exame que deu alterado no laboratório A e querer repetir no laboratório B. Porque você não vai estar compartilhando da mesma plataforma e da mesma metodologia. Os exames só podem ser comparáveis se eles forem realizados da mesma metodologia e compartilhando da mesma plataforma. Então, o ideal é repetir onde você colheu inicialmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.